Olá, o meu nome é Filipe Silva, sou o diretor de programa do Accelerate e do Spartans. Estou aqui no set de filmagens para estes a gravar a nova coreografia de Accelerate e queria aproveitar para vos convidar para estarem presentes no Fitness Solidário. Eu vou estar lá e conto com vocês.